Vamos fazer um cuscuz super diferente hoje com couve-flor, Rony. Olha! A couve-flor assada, né? Eu passo ela, olha ela crua aqui. Eu gosto muito de couve-flor. Ela tá crua essa, hein? Aham. Essa tá cozidinha, tá assada. Prova. Ela fica uma receita mais rica em fibras, mais rica em vitaminas, tá? É um método muito frácil. Eu ralo ela, ou você pode bater no processador. Tá. E você coloca numa assadeira, tempera sal, pimenta, um pouquinho de azeite. Tá temperada já. Já, essa aqui tá. Leva pra assadeira, assa mais ou menos, forno, 180 graus, uns 20 minutinhos. Tá. Você faz várias preparações, tá? Essa receita, Rony, o que nós vamos colocar aqui? Eu vou dar sabor. Primeiro que eu já temperei, né? E tá ótimo já. Fica uma delícia. Vou colocar aqui tomate, tá? Tomate também. Peladinho, descascadinho. Peladinho, cortado em cubos. Eu quero crocância nesse prato. O que eu vou colocar? Cenoura. Um pouco de cubos de cenoura. E aí, cebola roxa. Essa cebola, Rony, pra ela não ficar forte, eu coloquei ela na água, tá? Água gelada. A gente tira aí um pouquinho do... Ah, bom truque, hein? Porque... É, você tira aí um pouco desse ardor dela. Que eu acho horroroso, nesse ardor de cebola. Não, ninguém merece. Tenho aqui também salsinha picada, rica em calça, uma mulherada aí, né, gente? Ó, vamos colocar mais salsinha no prato. Saúde tá na mesa. Ó, eu tenho aqui o curry, que é uma mistura de especiarias. A gente já usou especiarias. 54 especiarias, sabia? É, então, aí, Rony, você tá sabendo, olha que legal. E faz super bem pra saúde, Rony. Ó, e aí, ó. Olha que fácil, gente. É uma maneira diferente, Bonho, de a gente colocar também a couve-flor na mesa. Tá. Porque a gente tem que mudar, alternar as formas de preparo dos pratos, né? Não é sempre igual. Então, a couve-flor, eu tô fazendo sempre ela da mesma forma. Troca os pratos. O pessoal de casa agradece, a família agradece, você agradece. Porque a gente tem que mudar a forma de servir os alimentos. Couve-flor, olha. O limãozinho vai também? Vai. O limão, ele melhora a salivação, ele melhora a palatabilidade. Tá. Então, a gente faz uma junção de sabores aqui, pra que você possa ser feliz. E olha o que eu vou usar, gente. O que é isso aí? Pimentão assado, com um pouco de cebola assada. Então, eu coloquei no forno, coloquei só um pouco de azeite e sal. Isso vai trazer uma textura e vai trazer um paladar diferenciado pra esse prato. Então, eu brinco com os sabores, tá vendo? É uma salada, passo, barata, porque couve-flor a gente acha na feira, né? Qual que é o carboidrato que você tem aqui? Não tem. Quase nenhum. Água, couve-flor é água. Exato, tomate é água, pepino, o pimentão é água, entendeu? Olha só, um prato rico, nutricionalmente saudável e é isso.